Esses dias eu me peguei pensando como era complicado antigamente, lá atrás quando eu comecei a ter ou encontrar informações ou eventos sobre programação. Não tinha nada, não tinha eventos, tinha lá uma Fenasoft que com o tempo ela começou a cair, a qualidade começou a cair e no final ela estava lá só para vender jogos e computadores. Então era complicado lá no final dos anos 1980, início da década de 1990, mas o que é legal é que hoje você tem muito conteúdo à sua disposição, você tem muitos eventos, tem uma comunidade gigante que não para de crescer e é sobre isso que eu quero conversar com você nesse TechCast. Fala Tech! Você não imagina como era complicado estudar lá quando eu comecei na área de programação, na área de desenvolvimento de software. Tudo que eu queria conhecer eu tinha que ir atrás de algum livro, às vezes o livro nem havia sido lançado no Brasil, então eu tinha que pedir para importar, aí eu entrava na livraria. Ali na Avenida Paulista, dentro do Conjunto Nacional, eu não vou falar o nome da livraria, mas vocês devem saber qual é, eu entrava lá e falava, ó, preciso de um livro de tal coisa, eu vi aqui no catálogo, era um catálogo, cara, olha só que loucura. Não tinha internet, esquece internet, no máximo era uma BBS e às vezes a BBS também nem tinha muita informação para a gente ali. Mas enfim, entrava lá na livraria, falava, ó, eu vi aqui no catálogo que tem esse livro, saiu lá nos Estados Unidos há três meses atrás, só que é super novidade para mim, que eu gostaria de importar. Ah, beleza, é tantos mil cruzeiros reais aqui, acho que na época era cruzados ou cruzeiros reais, era cruzeiros reais ali, naquela época ali na Avenida Paulista, acho que já tinha acabado cruzado e tinha virado cruzeiros reais, olha só, hein. E daí, ah, tantos mil cruzeiros reais ou tantos milhões de cruzeiros reais, era um absurdo assim, era uma coisa louca. Ah, beleza, eu vou querer então, ah, tá bom, paga aqui, quanto que recebe? Ah, a gente não sabe quanto você vai receber, pode ser que seja daqui um mês como daqui seis meses. Ah, tá bom, e como vocês me avisam? Ah, deixa o seu telefone. Eu deixava o telefone fixo lá, porque celular, que celular? E daí, depois de três, quatro, cinco, seis, às vezes eu até tinha esquecido do livro, alguém da livraria me ligava e falava, ó, chegou o livro aqui, pode vir pegar. Daí eu ia lá, olhava o livro e falava, ó, legal, agora eu vou aprender. Daí eu olhava o catálogo que estava do lado, já tinha saído um negócio novo, que aquilo que eu ia aprender naquele momento, através daquele livro, em inglês, através de todas aquelas dificuldades, já era defasado. Então era muito complicado, era muito chato. Hoje, a gente tem um milhão de conteúdo, a gente às vezes até se perde com tanto conteúdo que existe, não só na internet, mas também nos eventos. E é justamente sobre um destes eventos que eu quero falar com você, que eu quero dizer que eu vou participar, vou lá assistir todas as palestras, que vão ser online, né? O evento vai ser online, vai ser gratuito, então é sensacional, que é o NLW da Rocket City. Então é um convite que eu estou fazendo pessoal para vocês, meus amigos e amigas techers, para a gente ir lá ver este conteúdo juntos, porque eu acho, eu não acho não, acho, tenho certeza, que vai ser um conteúdo super rico e, principalmente, se você já é da área, vai ser um conteúdo que vai melhorar, que vai te evoluir, que vai te ajudar a evoluir e chegar num novo nível. Vem comigo agora, porque eu vou fazer também a minha inscrição agora, em tempo real, e assim você também pode conhecer o site e fazer a sua inscrição. E depois, quem sabe, a gente faça uma live aqui no canal, só para falar das coisas que a gente aprendeu, que a gente escutou, que a gente viu no NLW. Essa aqui é a página oficial do Next Level Week, ou do NLW da Rocket City. É um evento grátis, 100% online, como eu falei, ele vai acontecer de 22 a 28 de fevereiro, então, meu, é sensacional. Para fazer a inscrição, é tranquilo, eu vou fazer aqui junto com vocês, então vamos lá, meu nome, Reinaldo Siloto, olha lá, meu e-mail, techzoom.com.br, concordo em receber comunicações, isso é super legal, porque sempre que tiver algum evento, alguma coisa nova na Rocket City, eles enviam para a gente. Então, é legal sempre você aceitar receber novidades, mas também, se você não quiser, meu, fique à vontade, é só você não clicar aqui no Concordo. Feita a inscrição, você precisa escolher a trilha que você quer acompanhar no NLW. O bacana, ó, é que ele deixa bem claro aqui, que é interessante que você já programe, que você já seja uma programadora ou um programador há pelo menos um ano, que assim você vai poder entender melhor e consumir melhor o conteúdo que será explicado, que será apresentado no NLW. Então, aqui você escolhe a sua trilha. Eu tenho várias trilhas, eu acho que vocês já me conhecem, sabem que eu gosto muito do Node. Então, eu vou confirmar a minha trilha Node.js. Agora, é só você gerar o seu ticket. Então, eu vou gerar com o GitHub. Eu tenho que conectar com a minha conta. Então, eu vou fazer o login. Vou autorizar a Rocket City a ter acesso ali. Acesso é só as informações públicas mesmo que você tem no seu GitHub. Pronto. Ele gerou a minha credencial com as informações que eu tenho lá no GitHub. Agora, olha só que interessante. Ele deixou um link aqui para compartilhar o evento. Eu vou deixar este link aqui embaixo na descrição. Daí, é só você clicar nele e fazer também a sua inscrição. E lembrando, é grátis, é gratuito, é online. Então, nada impede de você participar desde que você siga aquelas regras. Você já tem que conhecer um pouco da área de programação, já tem que ser um profissional. Caso você ainda não trabalhe na área, dá uma olhadinha no Discover, que daí é indicado para quem é iniciante mesmo. E assim, você pode aproveitar melhor todos os conteúdos. Olha só, hein, Tecker? Marca aí na agenda. De 22 a 28 de fevereiro, NLW, edição 4, evento online totalmente gratuito. Indicado para quem já é programador ou programadora. E quer evoluir na carreira, quer ser cada vez melhor. O link, como eu falei, está aí na descrição. É o primeiro link. Clica lá para a gente poder se encontrar, para a gente poder bater um papo depois sobre tudo o que a gente vai aprender no evento. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar este vídeo. Além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! Olha lá, passando o Fusca, Musca Turbo. Passou o Fusca Turbo aí agora. Beba água. Água mineral. Blum, 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 blum